78 executivos da empresa brasileira Odebrecht, que opera nomeadamente nos setores da construção, defesa, energia e transportes, vão pagar uma multa recordista de 1.900 milhões de euros para escapar aos tribunais no quadro das investigações da Operação Lava Jato, que desvelou o vasto escândalo de corrupção que envolve a petrolífera estatal Petrobras e as altas esferas do poder no Brasil. Os executivos aproveitam um benefício jurídico na legislação brasileira, assinando um chamado acordo de delação premiada e leniência, colabrando com informações relevantes acerca dos crimes investigados.